Você tem os dois CDs, Romantic Songs, né? Isso, são quatro CDs e dois EPs, né? Esse é o segundo EP. Esse é o segundo EP. E o nosso anterior aqui também? Isso, também. O Melódico. O primeiro CD é o Petalas de Rosas com músicas autorais. Isso, foi em 2004. O segundo foi o Romantic Songs, de 2008. Esse eu lembro. O terceiro teve um Ao Vivo, que eu fiz um show aqui no Centro Avariense em 2009. E eu lancei em 2010 também um Ao Vivo, que eu chamo Ao Vivo mesmo, né? Ao Vivo, sim. E o quarto foi o Melódico e Rock Songs, que foi o último que eu lancei aqui. Esses são os quatro álbuns, né? Isso, é os quatro CDs. A gente fala CD, mas na verdade nem CD mais é, né? Não é, não é. Tudo está na internet. É só eletrônica, né? Mas eles seriam álbuns catalogados. Isso, catalogados. E aí o primeiro EP foi aquele que eu contei na última vez que eu vim aqui, que foi uma reunião de músicas, tanto músicas inéditas quanto músicas que eu já havia gravado, músicas cover, que aí eu dei o nome de My Three Daughters, né? Que são as minhas três filhas, né? Sim, sim. É o que eu ia falar, seria a próxima colocação que eu ia fazer. Você já está preparando aí e você pode adiantar alguma coisa desse próximo trabalho? Posso, posso. Em que linha você vai caminhar aí? Já é uma outra linha diferente também. Já imaginava também. Assim, apesar de aí resgatar um pouco do rock'n'roll nacional, né? Que é uma banda que eu sempre curti desde a minha adolescência, que é o Legião Urbana, né? Que legal. E agora voltou a fazer shows aí, depois que teve aquele entreveiro judicial do Marcelo Bonfá e o Dado Villalobos com o filho do Renato Russo, né? Que não permitia que eles usassem o nome Legião Urbana e depois conseguiram vencer na Justiça e agora voltaram fazendo Legião 30 anos, estão fazendo shows aí no Brasil inteiro. E é uma banda que eu sempre gostei. Só que a minha ideia é fazer uma regravação dessas músicas e, mas assim, regravando, fazendo um arranjo próprio e fazendo assim, tipo, duas músicas de cada disco do Legião, né? Porque o Legião tem... Você vai resgatar todo o trabalho do Legião Urbana, de acordo com a sua visão, da sua visão de melhores músicas, né? Isso, isso. Você mais gosta? Inclusive eu quero fazer mais um lado B mesmo do Legião, para aquelas músicas que não são tão conhecidas do público, mas que são, assim, muito fortes, muito, sabe? Apesar que vai entrar, vai acabar entrando um hit, às vezes um ou outro vai acabar entrando, né? Mas assim, a minha seleção que eu estou fazendo, tentando resgatar mais aquele lado B mesmo, para o pessoal conhecer um pouco mais de Legião, né? Daquelas músicas que não são tão conhecidas, mas são muito boas. É, 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 é isso. A ideia é legal. O nome do... vai ser um álbum, vai ser um... não só se é um CD, mas é eletrônico. Vai chamar o outro lado da Legião Urbana. Esse é o nome. Certo. Muito bem, então, olha, tá vendo? Então, achamos... podemos aguardar para quando? Mais ou menos aí? Eu acho que ele deve ficar pronto, como a gente vai ter que arranjar bastante, eu acho que mais para o final do ano, final desse ano, né? Bom, o ano passado você tem mantido mais ou menos essa rotina, né? Você tem vindo aqui sempre entre final e início do ano, né? Trazendo novidades. Também no meio do ano você sempre aparece com alguma coisa nova aí. Então, vamos aguardar entre, para a gente fazer o seu agendamento aí, entre final desse ano e início de 2017, para a gente já lançar também esse trabalho aqui. Sim, com certeza. Então, você vai me informando, vai me mantendo posicionado, tá? No meio disso, vamos tentar trazer os neófitos aqui. Sim. Vamos ver se no meio disso aí a gente fecha com os neófitos, porque daí não fica tão longe as suas participações aqui. E a gente amarra para a próxima vida sua, solo, já com o seu trabalho novo. Trabalho novo. Se renove a cada dia, pois a mágoa lhe enfraquece. Se renove a cada dia, pois o ódio adoece. Se renove a cada dia, pois o risco lhe engana. Se renove a cada dia, o orgulho lhe derruba. Renovando a cada manhã, a cada raio de sol. Renovando o coração com alegria e com perdão. Se renove a cada hora, pois o medo lhe enfraquece. Se renove a cada dia, se renove a cada hora, a inveja adoece. Se renove a cada hora, a matéria lhe engana. Se renove a cada hora, a impaciência lhe derruba. Renovando a cada hora, a cada noite de luar. Renovando a alma e fé com carinho e gratidão. Renovando a cada hora, a cada noite de luar. Renovando a alma e fé com carinho e gratidão. Renovando o coração com alegria e com perdão. Renovando a alma e fé com carinho e gratidão.